Conker's Bedford Day é um dos jogos mais polêmicos e queridos do Nintendo 64. E os motivos são vários. É um jogo transgressor, com humor sarcástico, cheio de referências à cultura pop da época, críticas aos jogos e tudo isso com um desafio que até hoje é muito perguntado. Como o Raios, a Rare conseguiu publicar um jogo com um tema tão adulto num console da Nintendo. Como um jogo de plataforma genérico, se tornou o cult e aclamado Conker's Bedford Day. Quem é o responsável por essa mudança e pela produção do jogo? Por que o jogo se tornou tão famoso? E por que vendeu tão pouco na época? Tudo isso e muito mais, vamos descobrir juntos no vídeo de hoje. Então, bora! O fim que levou ao início Os bastidores da criação de Conker's Bedford Day é uma história fascinante de transformação, desafios criativos e decisões ousadas. A Rare já era conhecida por seus sucessos no Nintendo 64, como GoldenEye 007, de 1997, e Banjo-Kazooie, de 1998. Mas sofreu críticas pesadas com Donkey Kong 64, de 1999. Pois, apesar de ser um sucesso comercial, alcançando a marca incrível de 3 milhões e 770 mil cópias, se tornando o décimo segundo jogo mais vendido do Nintendo 64, o game tinha alguns defeitos irreparáveis. Dentre eles, o excesso de coletáveis, que exigia que os jogadores coletassem uma quantidade enorme de itens espalhados por seus níveis, para progredir na história e para piorar. Alguns desses objetos só poderiam ser coletados por personagens específicos. Isso exigiria que os jogadores voltassem repetidamente aos mesmos níveis, com diferentes personagens para pegar todos os itens. Isso tornou Donkey Kong 64 tedioso. Outro problema grave era a câmera, que quase sempre se posicionava da pior forma possível, dificultando a movimentação em algumas fases, e tornando a execução de alguns saltos e outras ações mais precisas, um pouco mais complicadas do que deveriam ser. Para você ter uma ideia, até uma das qualidades acabou se tornando também um defeito, que foi o tamanho das fases, que eram muito maiores do que qualquer outro jogo de plataforma da época. Embora isso fosse impressionante, muita gente sentia que essas fases eram complexas demais para um jogo de plataforma, o que contribuía, e muito, para a sensação de se perder facilmente, e não saber para onde ir em seguida. E se não bastasse tudo isso, Donkey Kong 64 exigia o uso do expansion pack para funcionar, esse acessório que aumentava a memória RAM do console. Fora as expectativas que eram muito altas, afinal, era um jogo de Donkey Kong. Essas críticas pressionaram demais a Rare no próximo jogo da empresa, seja ele qual fosse. Nesse contexto que começa o desenvolvimento de Conker's Bad 4 Day, ou seja, o pior momento possível. Em 1997, na E3, é apresentado Conker's Quest, um jogo de plataforma tradicional, semelhante aos outros títulos da empresa, e inicialmente era um jogo destinado ao público infantil, com uma estética bem colorida e amigável. Porém, logo no ano seguinte, em 1998, o jogo muda de nome para Twelve Tales Conker 64, e demos foram apresentadas em eventos, como a E3 daquele ano, e as demonstrações mostravam um jogo de plataforma típico, com coleta de itens, personagens fofos, e ambientes parecidos com florestas, etc, etc, etc. Só que nos bastidores, a Rare enfrentava a pressão de fazer algo novo, em um mercado saturado de jogos de plataforma 3D. Havia uma sensação crescente, que Twelve Tales Conker 64 estava se tornando mais do mesmo. As primeiras reações do público, sugeriram que o jogo não tinha a originalidade necessária para se destacar, e o futuro do jogo estava em xeque. A equipe da Rare reconheceu que continuar com aquele estilo de jogo, poderia resultar em algo medíocre, e que provavelmente seria ignorado pelo mercado. Durante essas discussões, Chris Saver sugeriu a ideia radical, de transformar o game em algo completamente diferente. Uma sátira adulta, que subverteria as expectativas dos jogadores. Tá isso aí, mas quem é esse tal de Chris Saver? Chris Saver é um designer de jogos, diretor, artista, e dublador britânico. Ele é muito conhecido no meio, por seu humor sarcástico, e criatividade. Ele começou sua carreira na Rare, nos anos 90, inicialmente trabalhando como artista, e animador em jogos, como por exemplo, o famoso Killer Instinct. Ele rapidamente se destacou, por seu talento em animação, e design de personagens. O que levou a assumir papéis mais significativos, em jogos posteriores. Até chegar nesse momento, em que ele assume a direção, de Conker's Bad 4 Day. E ainda não tinha esse nome, mas eu vou chegar lá. E eu vou te contar, a decisão de mudar a direção do jogo, não foi recebida de forma unânime. Havia preocupações, sobre como essa mudança radical, afetaria a imagem da Rare, e a sua relação, com a sua principal parceira, a toda poderosa Nintendo. A Rare, até então, era conhecida, por seus jogos familiares. E fazer um jogo, com humor adulto, e conteúdo maduro, poderia ser visto, como arriscado. No entanto, Chris Saver, e sua equipe, estavam convencidos, que era a melhor forma, de revitalizar o projeto. E com a nova direção definida, a equipe de desenvolvimento, começou a trabalhar, no redesign completo do jogo. A equipe achava, que tinha carta branca, para explorar o humor negro, piadas irreverentes, e referências culturais, sem se preocupar, em agradar a todos. Mas será que eles, estavam certos? O que estava certo, era que Chris Saver, além de dirigir o projeto, também assumiu o papel, de dublador de Conker. O que deu a ele, mais controle, sobre o tom cínico, e sarcástico do personagem. Nesse ponto, a gente deve falar, que houve um trabalho, incrível no jogo. Especialmente, na implantação, de diálogos, totalmente dublados, em um cartucho, de Nintendo 64. A equipe, trabalhou intensamente, para desenvolver, técnicas de compressão, de áudio, que permitissem, incluir vozes completas, e músicas, sem comprometer, a qualidade do jogo. E a compressão, desses tons de voz, eram fundamentais, para garantir, que o humor adulto, e as referências culturais, fossem executadas, de maneira eficaz. Houve muita discussão, sobre equilibrar o humor, com a jogabilidade, garantindo, que o jogo, não fosse apenas, uma série de piadas jogadas, mas também, uma experiência divertida, e com desafio, na medida certa. Mas, de onde surgiu o nome, Conker's Bad 4 Day? A equipe, decidiu transformar o jogo, em uma experiência, mais adulta, e satírica. Eles perceberam, que o título, também precisava mudar, para refletir, essa identidade. Conker's Bad 4 Day, foi escolhido, como um novo nome, para capturar, o espírito irreverente, e o humor do jogo. E para explicar, precisamos separar, o título em duas partes. O nome Conker, já estava associado, ao personagem principal, um esquilo, que inicialmente, parecia, mais um herói, de jogo de plataforma, qualquer. Mas, com um tom cômico, e casual, apropriado, para um jogo, que se propõe, a subverter, as expectativas. A expressão, Bad 4 Day, é um trocadilho, com a expressão, Bad Hair Day, que é usado, para descrever, um dia ruim, ou quando alguém, não está com boa aparência. No contexto do jogo, Bad 4 Day, sugere, que Conker, está tendo, um dia, terrível. Cheio de situações, absurdas, e desastrosas. O que se alinha, perfeitamente, com o clima do game. Só que, como a Big N, reagiria, a tudo isso. A Nintendo, sempre foi famosa, por seu controle, rígido. Principalmente, sobre os conteúdos, lançados, em seus consoles. E é claro, que ela tinha, reservas, quanto ao tom, adulto, de Conker's Bad 4 Day. Embora, a Hair, tivesse autonomia, criativa, a Nintendo, ficou preocupada, com a recepção, do jogo, e a possível, repercussão, negativa, associada, a um título, tão polêmico, em sua plataforma. No entanto, devido ao prestígio, da Hair, que ela havia acumulado, ao longo dos anos, a Big N, permitiu que o jogo, seguisse em frente. Embora, com pouca promoção, de marketing, por sua parte. Internamente, o ambiente de trabalho, na Hair, durante a criação, de Conker's Bad 4 Day, foi descrito, como criativo, e descontraído. Mas, também, marcado, por longas horas, de dedicação intensa. A equipe, estava ciente, que estava criando, algo único. e havia uma certa tensão, porque era arriscado, e incerto, sobre a recepção do mercado. Só que, esse ambiente, gerou uma quantidade, de referências, e paródias, da cultura pop, cinema, e outros videogames. Utilizando-as, para subverter, as expectativas, de quem jogava. O melhor jeito, de demonstrar isso, é te mostrando, de fato, até onde os caras foram. Uma das referências, mais lembradas, do jogo, é a paródia, da cena do desembarque, na Normandia. Que é referência, ao resgate, do soldado Ryan. Conker, e outros personagens, enfrentam, uma invasão, em uma praia. Com um tom, igualmente caótico, e violento. Mas, com humor, mais sombrio. A missão, é cheia de sangue, e gore. Mas, é retratada, de maneira, exagerada, e cômica. Com os personagens, gritando em pânico, de forma caricatural. O jogo, também, fez várias paródias, a cenas icônicas, de Matrix. Especialmente, o tiroteio, em câmera lenta, e a famosa cena, do lobby. Conker, veste um casaco, longo e preto. Além de óculos, escuros, enquanto atira, nos inimigos. Realizando acrobacias, e manobras exageradas. Semelhantes, a de Neil, no filme. O visual, e a temática, do clube, Rock Solid, no jogo, são inspirações, de laranja mecânica. Incluindo, o estilo de decoração, e a música, tecno sombria. Tá certo, que a referência, é mais visual. Mas ressoa, com o tema geral, de subversão do jogo. Bem no fim do game, há uma clara paródia, da franquia Alien. Onde Conker, enfrenta um xenomorfo, e acaba com o corpo, de um personagem. Conker é lançado, ao espaço, como Ripley, em Alien. Terminando, em uma batalha, onde ele precisa, ejetar o alienígena, fora da nave. Durante o jogo, há uma missão, em que Conker, faz trabalhos, para Don Weasso, uma paródia, clara, de Vitor Coleone, do poderoso chefão. A referência, mafiosa, é evidente, principalmente, nos diálogos, dessa cena. A paródia, inclui, como Don Aesso, se comunica, e o ambiente, em que ele está. Trazendo o estilo, dos filmes de máfia. Conker, recebe uma espada, em um momento do jogo, que lembra, a famosa espada, Excalibur, com referências, ao ciclo arturiano. A referência, é claro, é usada, de forma cômica, subvertendo, a ideia de heroísmo, que costuma, acompanhar, tais cenas, em filmes, e outras mídias. O clube secreto, de Don Weasso, é uma paródia, da cena do filme, de olhos bem fechados, onde são realizadas, as festas secretas. O clima, é replicado, de maneira engraçada, com o jogo, usando o cenário, para fazer piadas, sobre o ambiente, e atividades ocultas. Conker's Bed for Day, também subverte, as expectativas, dos jogos, de plataforma clássicos, como o Super Mario 64. Embora, não haja, uma paródia direta, o design das fases, e a estrutura do jogo, fazem referência, aos games do bigodudo, mas com um plot, mais adulto. Ao contrário, dos heróis, de plataforma tradicionais, Conker, não é motivado, pela nobreza, mas sim, pelo dinheiro, bebida, e mulheres. Destacando, a subversão, desses temas típicos. Desenvolvido, pela mesma equipe, na Rare, Conker's Bed for Day, faz várias referências, a Banjo-Kazooie. Em uma cena, Conker, encontra a cabeça, de Buttles, a tolpeira, que serve como mentor, em Banjo-Kazooie, que está montada, em uma parede, como se fosse, um troféu de caça. A referência, foi uma brincadeira, interna na Rare, e uma forma, de conectar, os universos, dos jogos, mesmo, que num tom, de humor negro. No jogo, há também, uma cena, onde Conker, dança, e canta, em um cenário, lembrando, o famoso, número musical, de Dançando na Chuva. A cena, é uma homenagem, direta, ao clássico, filme. Mas, é claro, que tem, aquele humor, peculiar, do jogo. E se você, da minha época, vai perceber, que o estilo, de humor, de Conker's Bad 4 Day, com piadas, escatológicas, e referências, grosseiras, lembra, o humor, de Beavis and Butthead. Embora, também, não haja, uma referência, direta, a Beavis and Butthead, o tom, e estilo, de humor, de Conker, são claramente, influenciados, pelo programa, da MTV. O personagem, Great Might Pool, faz uma referência, ao T-Mill, do Exterminador do Futuro 2, quando é derretido, parodiando, o visual, de uma poça, de metal líquido. Mas, depois, de todo esse trabalho, como será, que foi o lançamento, de Conker's Bad 4 Day? Quando o jogo, foi finalmente lançado, em 2001, o ambiente da Rare, foi preenchido, com um misto, de alívio, e expectativa. A equipe, sabia, que havia criado, algo especial, mas, também, estava consciente, das dificuldades, que enfrentariam, principalmente, no mercado, por causa, da classificação etária, e o fato, do Nintendo 64, estar no fim, de sua vida. E as vendas iniciais, vou te contar, foram decepcionadas, 55 mil unidades, foram vendidas, no primeiro mês, mas, internamente, todo mundo, dizia, que a equipe, se orgulhava, do trabalho realizado. Só que, você está ligado, que a Nintendo, deu marketing, quase zero ao jogo, principalmente, aqui no Japão. E o comercial, nos Estados Unidos, foi tão transgressor, quanto o jogo, que mostrava, uma loira, com um top preto, e um micro short vermelho, falando ao telefone, sobre a noite, incrível que teve, num quarto, totalmente bagunçado, com tudo de pernas, para o ar, e uns barulhos, de vômito, vindo do banheiro, até que aparece, um esquilo, meio mecatrônico, tipo os gremlins, tá ligado? Revelando, que era ele, que proporcionou, a noite incrível, para a moça. depois de uma sequência, meio ousada, com movimentos, característicos, de vai e vem, se é que me entende, mas terminando, mostrando, que era apenas, um carinho, na barriga do esquilo. Serio, viu? Depois disso, aparece em cenas, de gameplay, e do cartucho, e da caixa, de Conker's Bad 4 Day. Esse comercial, gerou tanta polêmica, que passou, poucas vezes, sendo substituído, apenas pela parte final, com a gameplay, e a caixa, e o jogo. Para você ter uma ideia, teve até um making-off, distribuído, pela própria Rare, sobre como foi feito, esse comercial. E foi tão ousado, que não teve comercial, em outras regiões do mundo. Para você ver, que o fracasso em vendas, do game, tem tudo a ver, com o boicote da Nintendo. Nos anos seguintes, muitos membros, da equipe de desenvolvimento, refletiram, sobre o impacto, de Conker's Bad 4 Day, na indústria. Chris Saver, e outros desenvolvedores, frequentemente, mencionam o jogo, como um dos projetos, mais desafiadores, e gratificantes, de suas carreiras. A recepção calorosa, e o status de cut, que o jogo ganhou, ao longo do tempo, serviram como uma validação, para os riscos criativos, que a equipe, assumiu nos bastidores. O game original, teve quase 400 mil, cópias vendidas, mas foi relançado, numa versão, remasterizada, chamada, Conker Live and Reloaded, que foi lançada, para o Xbox, em 21 de junho, de 2005. Essa versão, contou com gráficos, melhorados, e o modo, multiplayer expandido, mas também, sofreu algumas censuras, em comparação, com o jogo original. Além dessa versão, Conker's Bad 4 Day, também foi incluída, na coleção, Rare Replay, lançada para o Xbox One, em 4 de agosto, de 2015. Esse port, manteve a jogabilidade, original do Nintendo 64, e sem censuras, aquelas lá, que foram implementadas, na versão Live and Reloaded. Conker's Bad 4 Day, é lembrado, como um jogo, de subversão, dentro da indústria, dos videogames, tendo influenciado, tanto o design, quanto as discussões, sobre o conteúdo, adulto, nos jogos. Embora, não tenha sido, um sucesso comercial, na época, o jogo, continua a ser celebrado, por sua ousadia, criatividade, e impacto duradouro, na cultura, dos videogames. Mas, eu quero saber de você, qual a sua história, com Conker's Bad 4 Day? Eu estou muito curioso, me fala aí nos comentários. E se quiser ganhar um coração, escreve aí nos comentários. Conker, esse esquilo fofo, mas transgressor. Eu sou o Isui, obrigado a você, que viu o vídeo até aqui, e até mais.